Opa, bem-vindos a mais um vídeo de Skyrim e depois de muito, muito tempo, finalmente continuando nossa série aqui, estamos vendo que dá né, nosso objetivo agora é entrar na Dawnguard, e enquanto eu estava off, eu fiz algumas coisinhas, tipo, eu comprei um arco élfico, não faço nada, mais我要 isso não, não fiz nenhuma quest nem nada, eu sou praticamente o mesmo do último vídeo só com um arco melhor, les pôs só ver o que o mandaram aqui pra mim, não no mandaram nada, beleza nosso objetivo aqui é começar a Dawnguard quando você começa né, como é que eu chego lá? o que é bom a missão é que o maldita não agora por exemplo não guarde com perda não né sim a piscina agora agora a partir da morada que o cara se confundir essa porta esse um peda hora para ficar a missão no o o o o o o o o o Vampiro e dragão Não importa Dragão, não vai ficar aqui Espera aí, deixa eu aumentar um pouco o som do jogo Eu não aumentava antes porque meu weld era ruim Só que agora que ele está melhorzinho, acho que dá pra dar uma aumentada aqui Eu acho que agora vai ficar bom E... cadê os vampiros que eu macei? Ah, vem lá, eu creio um O cara mata os do Win e um dragãozinho Desse quer lutar com o Dragon Boy, né? Eu vou tentar lutar com você É um libido Eu vou tentar lutar com você Eu vou tentar lutar com você Eu vou tentar todos os lados que você tiver Sem meu buceio, eu vou tentar lutar com a cabela sapato Eu não consigo lutar com a cabela sapato Essa é a melhor estadê que eu peço Para dar um dragãozinho Pro momento você é um 9 Pro momento você é um 9 Lua 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 Se ele vai virar um pouquinho mais Ele quer nuvar que fica mais baixo Pro momento É o próximo negócio Quero que nessa nova espécie eu consigo uma armadura melhor, porque eu não vou aumentar a metalurgia mesmo, porque nossa eu pretendo fazer isso, eu não quero ficar absurdo, poderoso. Então espero que nessa taverna que eu vou fazer, eu consigo algumas armaduras melhores. Peraí. Ah, não, não, veio bugado, veio bugado. Então eu vou ir para Written, que lá já vai ter um lugar que eu vou ter que ir para para o lugar, para o lugar certo. Aqui esse, esse lugar sempre foi terrível de chegar. Por falar nisso, eu estou no, como já falei no outro video, eu comecei a usar o Axon em vez do OBS, e ele é realmente no fim do tempo desse gravador. Eu só gravei os 3 vídeos e eu realmente, tipo, achei ele muito velha que OBS. O BS é bom, mas o problema dele é que o áudio dele fica muito ruim, pô. E por algum motivo, além do ruído que tava tendo, eu não tava mais conseguindo gravar o desktop. Quando eu fazia isso, o gravar ficava sem som. Aí eu tentei mexer, pô, mas eu não tava conseguindo ajeitar de jeito nenhum. Aí no vídeo em si, eu gravava a minha voz, mas não gravava o som do jogo. Aí quando eu ia postar no YouTube, tipo, postava o som do jogo, mas não a minha voz. Aí eu me estressei, pesquisei muito, muito mesmo. Mas eu não fui, achei nenhuma solução. Então eu preferi achar um que fosse melhor. Então eu acabei aqui encontrando esse action. E tô gostando muito mesmo do gravador. O que é aquilo ali que eu acho? Não sei. Eu tenho um, como já tenho falado nos outros vídeos, que eu tenho o objetivo de fazer algumas análises de jogos. Fazer algumas séries de terror, como o The Evil Within, que um amigo meu me recomendou muito. E é isso mesmo. Eu também pretendo gravar o Darksiders. De um jeito que eu gosto muito, mesmo que não tenha tanta visualização lá, que vale a pena fazer. Eu não sei se você pode ficar de boa com eles ou não. Porque toda vez que eu falei com eles, eu tava com a benção do Talos. Aí se ele pensar que você é um, tipo, um herégeo, por... Rezar pra esse deus, que ele acredita que é um falso deus, eles vão começar a te atacar. Qual é o inimigo que tá ali? Deixa eu ver. Será que a armadura da Dom Guarda é melhor que a minha? Ah, essa é uma aranha. Beleza, vamos embora. Eu queria aumentar um pouco mais o som do jogo, que agora que esse meu áudio vai ficar melhor, eu posso aumentar o som do jogo de boa, sem ter que deixar ali, tipo, absurdo de baixo, sabe? Que no OBS eu tenha deixado o som do desktop muito baixo e ainda abaixava o som do jogo, sabe? Eu acho que agora não vai ter mais necessidade, não. Eu já deixei o desktop em 50% pra não ficar tão alto. E eu acho que eu posso aumentar mais o som do jogo. Então eu acho que não vai ter mais nenhum problema de, tipo, vídeo, ou coisa assim. E eu já tive muito problema com o OBS em alguns vídeos mais antigos. Então essa é literalmente a nova fase do canal. E eu acredito que agora eu vou atrair bem mais gente. Ui, eu vi essa extravada, hein? Bem, pelo menos não foi do gravador, foi do jogo mesmo. E aí, eu vi essa extravada, hein? Depois, outro objetivo que eu tenho aqui com o canal é aprender edição. Eu aprendi algum vídeo, uma edição mais básica, e eu acho que consigo evoluir mais no YouTube. Tipo, por enquanto eu só sei gravar em uma casualidade decente mesmo. Mas eu pretendo aprender mais meios de atrair pessoas pra cá. Oh, ei, você está aqui para se juntar o Dawnguard também? O que é isso? Eu não quero ouvir isso. Eu não tenho feito nada assim antes. Eu espero que você não se preocupe se eu passei com você. Ei, não diga Isran que eu estava com medo de conhecê-lo por mim. Não é a melhor impressão da nova realidade, eu acho. Eu acho bem massa essa DLC, essa primeira DLC que tem essa parada de vampiro. Mas eu ainda prefiro a Dragonborn, que é a segunda lá. Tem a outra lá, mas ela nem tem uma da história, é só um negócio de construir casa. Mas é incrível como o Dragonborn se torna poderoso, o cara mata o vampiro mais forte de todos que o primeiro dragão. Ah, é claro que ele vai me levar. Eu espero que isso. É bem massa esse castelo também. Eu nunca cheguei a explorar ele todo mundo. Espere. Forte do Dawnguard. Eu gosto de desguardar de onde dá o jurado. Maior do que eu esperava. Agora que eu já cheguei aqui, vai ser bem mais fácil eu chegar nessa localização. Eu nunca olhei muito bem essa arredondeza e nem sei se tem algo escondido por aqui. Eu sempre ia logo para o castelo. Eu sempre ia logo para o castelo. O legal agora é que eu nem preciso ligar um cronômetro, porque o próprio gravador aqui tem um. Então, tipo, vai ser bem mais simples para mim. Epa, e aí? E aí? Você aí. O Dawnguard está procurando qualquer pessoa capaz de lutar contra a menace do vampiro. O que você quer dizer? Nós somos vampiros. Nós procuramos e destruimos aqueles escumas de sangue onde nós achamos. Você não está fazendo atenção, então. Mas, você já ouviu que a sala da Vigilance foi destruída por vampiros? Eles nunca... A Vigilance é geralmente procurando daedra worshipers. O que é por isso que eles foram torturados. É por isso que o nosso líder, Isron, está reestabilizando o Dawnguard. Real, sério. Ha! Isron vai te divertir. Ele está na rua no porto. 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 Ele está na rua. Não tem visto um crossbow antes, hein? Não está surpreso. Aqui, pegue um de um de uma vez e a tenta. Você vai se conhecer como usar ele. Você nunca viu um crossbow antes, hein? Não está surpreso. Como uma pessoa. Eu me perdão duas mulheres para vampiros. Eu vou destruí-las. É bom saber que eu não terá de um lado. Eu estou feliz que o Ork estão de safadão. Os corpos fortes mantêm-se. Para um excedente como você ser aceitado, um Ork vai ter que te tornar um irmão de sangue. E mandar uma palavra para... A confiança como isso não é liberdade. Para um excedente como o Ork vai ter que ser feito. Fique bem. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha sorte. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Esron vai decidir se você tem o que você precisa. Vamos. Eu vou te dizer. A única coisa mais surpreendente do que ouvir de Esron, depois de todos esses anos, foi ouvir que ele quer me ajudar. Eu imediatamente percebi que as coisas devem ser bem rápidas. Parece que eu estava certo. Eu já trabalhei com Esron antes. Há um tempo, anos atrás, quando fomos dois membros dos Vigilantes. Os seus corpos estão no lugar certo para nós. Mas Esron e eu foram. Nós saímos juntos. Mas essa parceria não durou muito tempo. Eu não concordi com alguns dos seus benefícios. Então, eu e Esron vão querer falar com vocês. E até o próximo. Eu lembro de Esron. O Vigilantes e os Vigilantes estão muito mais escurados. Você sabe, Wai. O Vigilantes estão em ataque em todo lugar. O Vampire são muito mais afastos do que nós acredito. Claro que eles são vampiros. Você está certo, nós estávamos errados. Não é isso suficiente para você? Sim, Ron. Eu nunca queria que isso aconteça. Eu tento me avisar de todos vocês. Eu sou. Só que esse Ezra é de boa, pô. Eles sabem falar comigo ou com ele? Não é comigo. Então quem é você? Quem você quer? O que é isso? O que é isso? Você tem um fogo na sua habilidade para matar vampiros. Mas olhe para lá. Não há muito para se juntar. Eu preciso de alguém no campo, levando uma luta contra o vampiro. Tola me contou sobre uma caixa que os vigilantes estavam pegando em torno. Parece que era relacionado com ataques vampiros recentes. Tola, diga-me sobre... O que foi? A hola? Sim, isso é isso. Deu, olha... Deu, é direito para mim. É assim, o negócio vai ser de bem longe... Ele tava com embaixada no casal E isso é certo. Ele foi atacado. Isso é bom. Então, vêm ver o que os vampiros estavam procurando nessa dim, holocrypt. Com nenhuma sorte, você já tem a mais. É uma decisão mesmo. Deu, também, procurando pelo forno. o que você quer dizer? mas você é bem-vindo para o que você pode usar eu vou te conhecer com um holo eu vou te conhecer com um holo eu vou te conhecer com o que eu posso fazer para me descer com os cobrados eu não acho que isso é uma boa ideia eu vigilantes nunca me ensinou eu sei o que você acha de nós você acha que nós somos corpos 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 e se encontrar eu vou para o Dimholo eu vou para o Dimholo talvez eu possa ser de alguma assistência você tem que ser eu sou o Dimholo eu sou os vampiros a verdadeira o que você quer dizer? eu sou o que você quer dizer? 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 aqui está o Dimholo agora está o Dimholo você acha que é o Dimholo? não é o Dimholo porque é o Dimholo isso é o domingo é... o que você quer dizer? é que é o Dimholo é o Dimholo que é um óbvio é que é o Dimholo A maioria da nossa aprendizagem poderia ser encontrada lá. Mas, claro... Esses dias foram mortos. A maioria da morada. Que banheira alvorada. O que é isso? Eu estou tentando colocar isso com uso. Tenha os olhos abertos. O que eu posso fazer para você? Eu ouvi os rumores sobre o Skyrim. Eu senti que eu tinha duas escolhas. Eu poderia viver em medo da noite. Ou eu poderia fazer algo para ajudar a proteger as pessoas. O cara é brabo, hein? Beleza, eu vou dar uma olhada nesse forte e ver se eu encontro alguma coisa de útil. Que que é isso? Olha, ele acertou um. Eu quero estar com uma armadura pesada inteira. Eu não sei se vai ter ela toda aqui. Mas eu quero dar uma olhada. É que eu quero ir lutar com os vampiros a caráter. Então, de jeito melhor do que... Tipo, estar com a armadura dos inimigos dele. Vai ter algum baú aqui que eu recomendo que vocês pegarem. Eu não lembro se está vazio ou não. Está não. Ah, pô, velho. Coisas legais, hein? Esses barril eu não estou a ficar escolhendo. Eu vou olhar sim, hein? Boa. Agora eu vou subir lá em cima. Aqui, ó. Esses espeladeiros. Se não me engano, tem algum engenho. Tem hack também. Uhum, 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 uhum. Caneca. Saco. Informação vermelha. Opa, ó. Isso é bonito. Eu vou pegar. Não vou apanhar não. Vou deixar aí. Tipo, eu não uso machado. Mas acho que vale a pena se você usa. Outro machado aqui. Tipo, antigamente eu gostava de usar a clava porque ela era que tirava mais dono. Hoje em dia eu prefiro ficar equilibrado. Com... Botas leves. Opa, esse chupo parece ser bom, hein? Será que é melhor que o meu? Melhor que o meu não. Change your heart. Look around you. Será que só vai ter armadura leve por aqui, viado? Espero que tenha armadura pesada. Light the sunshine. Senão eu vou ficar o topo mais madrote, né? Todo mundo tem que ler, às vezes. Hum, 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 hum. Eu vou conseguir uma comida. Eu acho que esse vídeo vai ser só explorando o forte mesmo. Ou sei lá, dando início... Opa, que é isso que... Ah, não só machado. Dando início a dar um guarda. Eu acho que seria interessante. Tá bem ruim de movimentar o mouse aqui. Opa, dinheiro, hein? Opa, dinheiro, dinheiro... A gente já, ele ia até que tenha uma esposa. Mas pelo menos. Até que ele ia pegar uma esposa. Não, não. Não faltou a esposa. É para mais fracadilha. É para mais fracadilha. Que por isso que ele aguardou. Qual é o que está Game? Não, não... Acabem. Não, não. e eu comecei fazendo essa festa aí que dá um item único eu não vou fazendo aqui como eu já disse antes eu vou focar mas eu recomendo se fazendo ela só meio complicada que vai ter um momento que você vai ter que procurar sem ter aquele negócio de especificando onde tá o item que você tem que ir é meio chato mas a recompensa vale a pena pô é um item único bem massa e você consegue com essa pressão aí muito legal e aqui eu já vim não sei aí que eu vim aqui vai ter armadura leve então vou pegar ela toda para vender acho é uma boa ideia o outro machado velho será que não tem espada aqui não acho que só tem machado né dardo de flecha vai ser também dardo te assustado não vai ter nada isso vai ser bom dardo de talus vai ser legal vou poder vender é que não tem nada também não eu acho que esse vídeo vai ficar pesadinho também dardo de talus vai ter um oi 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 Então, então. Então, então. Olha o recorte, porque eu estou acostumado. Ah, é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, já que... Pelo menos em raios que vocês assistem aqui diariamente, eu gostaria que vocês tenham passado lá no canal do Júlio Ksubasa. É isso aí. Não, aqui eu já passei tão bem. É pra lá que eu tenho aqui, ó. Pra cá. É que não tem espada, dá um guarda. Se tivesse, eu usaria. Não importa o dano que ela tivesse. Opa, outra escada. Opa, que coisa linda, hein. Eu vou escolher esse daqui. Não, eu vou escolher esse, uma armadurinha. Como é que eu faço ele me seguir? Pô, eles não querem me seguir. Pô, eu queria, foi... Matar os vampiros que nos vejo siberiano. Opa, esses dados vão ser úteis pra mim. Eu só não sei se usar a besta, o Crossbow, aumenta a arquearia do personagem. Eu espero que sim, senão é ser complicado. Eu vou escolher esse lado. Eu vou escolher esse lado aqui e ali vai ter outra passagem aqui, ó. Quando ver, vai ter outro, vai ter outro pedaço da armadura aqui. Exatamente, não entusiasmo. O Ladeiro Desprime Exatamente igual a outra parte, então. da edra opa mano não é isso que eu queria será que eu peguei a armadura inteira deixa eu ver nunca peguei o escudo eu peguei tá passei aí bota só faltou tipo um peitoral que pena eu lembro que o peitoral opa pega essa idade aço do tempo pior que eu lembro que tinha o peitoral por aqui tá ganho mas eu não acho eu não vejo eu só dá mais uma última olhada se não tiver pra que eu eu vou logo fazer a missão logo não né que eu vou vender o que eu peguei aqui não tem nada e aqui não tem nada também beleza eu vou dar o fora daqui vai ter alguma hora que vai subir ele p6 pra cá aí tipo quando eu tiver com a ajuda dele eu comprar madrada de um guarda pesada não dá pra aumentar não dá não dá também não dá aqui em ferreiro não dá pra aumentar nada apesar também não do as mãos madrada leve e tá de louco a verdade não tem nada que eu esteja tão excitado assim para aumentar eu aumentaria armadura leve mas eu não vou usar armadura leve nessa play então eu vou aumentar restauração mesmo que eu uso restauração para me manter vivo eu sei um bom pra mim isso aqui ó e agora em vez de eu tipo fazer cada um eu vou fazer assim vou fazer assim ah tchau boa tarde bom dia Ele não vai me dizer nada de novo não, então vamos embora Opa, mas tu não tá sozinho hein Bem que sei lá, o Ferreri poderia pagar um preço bem alto né Já que tipo essa madradadão guarda super rápido Eu não tenho nada, mas eu já tenho um NPCzinho que fica aqui tipo guardando o forno que é uma mulher Não, não tá aqui não Estranho jurava que ela tá por aqui mas, mas tá do bom, tá do bom Então vamos lá pra Wytron e vamos vender nosso item Ficado uns oit Já deu meia hora de vídeo, vou gravar só mais uns 10 minutinhos Eu acho que dá tempo de eu tipo vender meu item Eu não entendi E... Ainda de chegar na caverna lá Eu não sei se eu já tenho ela liberada ou ainda vou ter que liberar no mapa Acho que eu vou ter que liberar Eu vou ter que liberar Mas eu acho que a madradinha é bom não só venda pro nível 30 E aí 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 Eu não tô conseguindo fazer nada Eu ainda consegui fazer uma porção Boa! E aí E aí E aí E aí E aí Boa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parece que tem espelhas e incantagens para aqueles com talento que compre. Você sabe que tem um trânsito, então você deseja mestrar as artes arcanas. Lembre-se, a sua mente é a melhor arma que você tem. O Antônio Antônio é um trânsito. O Dragonborn! O Android é um trânsito. Oadonio Antônio não se articulou, mas nada de hiper. Tem muita força. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Tem muita força. Não se preocupe. Aham. Cada elfica igual que eu uso para os blades. Nem assim ela supera a... Que pena. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vender para ele. Ah não. Por que é que tá travando tanto aqui em Wightron, viado? Vou vender os G.T. que eu peguei agora. Flots be praised. Essa armadura aqui parece muito boa, mas é como eu disse. Eu não uso armadura leve. O que vocês tiverem ouvindo uma gritaria? Eu peço perdão, mas... É a filha da vizinha aqui, né? E eu não posso fazer nada, infelizmente. Eu vou vender aqui a besta. Será que eu vendo esse arco, velho? Não vou continuar com ele, velho. Vou vender a espada elfica. Será que eu vendo esse arco, velho? Não vou continuar com ele, velho. Vou vender a espada elfica. Mas... Deixa eu ver a venção de Tawlus para fazer uma espada. Eu vou tentar ter uma doença. Você precisa de um debuff? Você precisa de um debuff? Mas não ia eu fazer os benefícios que o personagem teria Se dormir só alguma coisa Isto é chato mas nada é surpreendente, não E essa aqui Atenção melhores Ilusão, vendo que eu não uso ilusão Outro tipo poder útil pra mim Cuidado que pode ser útil Vem de volta qualquer hora, se você precisa de um remédio. Ok, vende pra ele. Alguns podem chamar isso de brilho, eu e eu chamo eles de tesouros. Tarde diamante, vou vender. Vende-se aqui também. Safira velho. Não vai ter nada aqui pra eu vender. Não vai ter nada não. Eu quero ver se a ferreira aqui debaixo vai ter alguma coisa melhor pra mim. Eu duvido muito, né? Mas vai que, sei lá, ela tem alguma... Lurra Orc por algum motivo. Tem algumas boas pessoas. As melhores armas. As melhores armas. O que é isso? Mas isso vai vir com um monte de arco Elf. Viu com os bil까res. O que é isso? Eu não sei. Música Você e eu, alguns podem chamar isso com dinheiro, eu chamo que eles me trazem. Boa. Tô com muito dinheiro e tô com muito espaço. Vai ser boa. E aí? O que? Hum... Blades, helmets... Pelo menos qualquer coisa para adicionar suas necessidades. Eu acho que esse vídeo também vai ser mais um início, mas também vai ser um preparatóriozinho para a DLC. Que tipo... Eu ainda não fiz nenhum progresso nela. Eu passei muito tempo no mercado, então eu posso aprender o trade de mercantes. Caldeira... Vale. Agora sim, parceiro. Vou ver onde fica a caverna, vou chegar na entrada dela e vou terminar esse vídeo. Não, vou terminar por aqui mesmo, vai. Bem... Obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito mais, eu peço que se inscreva, né? Para dar aquela ajudazinha. E... Deixa aquele like, né? Porque... Para dar aquela fortalecida. Espero que agora, com meus gravadores melhores, eu consiga gravar vídeos com mais qualidade para vocês. E... É só isso mesmo. Muito obrigado por quem veio até aqui. Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Fui! Fui. Fui. Fui.